Olá, boa tarde. Bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques desta terça-feira, 9 de fevereiro. Índice que mede a inflação, desacelera e fecha janeiro em 0,25%. Dos nove grupos pesquisados, sete tiveram alta, com destaque para alimentação e bebidas. A Associação Brasileira dos Produtores de Leite quer redução das importações de lácteos do Mercosul. Pedido foi feito à ministra Tereza Cristina. Em Mato Grosso, o ritmo do plantio de milho cedo da safra é o mais lento dos últimos cinco anos, a ponta e meia. E na previsão do tempo, vamos te mostrar onde o clima vai colaborar para os trabalhos de campo. E ainda, a expectativa do mercado agrícola diante do novo relatório de oferta e demanda mundial de grãos, que vai ser divulgado hoje. Tudo isso e muito mais nesta edição, que já está no ar. Diante da queda no preço do leite pago ao produtor no último mês e do aumento das importações de leite e derivados, a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, a AbraLeite, solicitou a redução das compras de lácteos do Mercosul. O pedido foi feito em reunião com a ministra Tereza Cristina. Em nota, a AbraLeite classificou as importações de lácteos do Mercosul como predatórias e disse que as compras vêm prejudicando a cadeia produtiva desde setembro de 2020. A entidade ainda elencou outras dificuldades dos produtores, como alta dos custos de produção. Cotações de insumos, em especial para o milho e o farelo de soja, gerou uma elevação sem precedentes no custo de produção ao longo de toda a cadeia produtiva. O presidente da Associação Geraldo Borges comentou sobre o objetivo desse período de suspensão das importações. Desde setembro, a AbraLeite vem pedindo ao governo federal, através da nossa ministra da agricultura, Tereza Cristina, que ela nos tem dado ouvido, mas a equipe econômica, nosso ministro Guedes e o presidente Bolsonaro precisam tomar uma atitude emergencial, como foi solicitada pelas entidades que construíram, fizeram e publicaram a nota à imprensa, a nota ao setor, nessa segunda-feira, dia 8 de fevereiro. Precisamos de uma solução emergente. A cadeia não pode morrer. São 20 milhões de empregos em jogo em toda a cadeia produtiva do leite nacional. Então, é um problema econômico e social. Nós não podemos continuar dessa forma. Não somos contra as importações, mas elas precisam ter regras. Elas não podem ter momentos de surtos como esse, para que prejudique a nossa cadeia, derrube nosso preço e seja, inclusive, utilizada como mecanismo de manipulação. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação, desacelerou e fechou janeiro em 0,25%. O destaque de alta foi para o setor de alimentação e bebidas. Em janeiro, o IPCA foi de 0,25%, abaixo da taxa de dezembro do ano passado, quando registrou 1,35%, mas acima do desempenho de janeiro de 2020, quando o índice foi de 0,21%. Nos últimos 12 meses, o indicador acumula alta de 4,56%, também acima dos 4,52% dos 12 meses anteriores. Dos nove grupos pesquisados, sete tiveram alta, com destaque para alimentação e bebidas, artigos de residência e transportes. Os únicos que registraram queda foram os setores de vestuário e habitação, que teve o maior impacto negativo dos grupos avaliados. A pesquisadora do CPE, a Nicole Renaud, avaliou o desempenho do IPCA em janeiro e apontou as perspectivas para os próximos meses nos preços. Vamos ver. Dessa variação, ainda que menor, registrada em janeiro, quase a totalidade pode ser atribuída ao grupo de alimentos e bebidas. E dentro desse grupo de alimentos e bebidas, os movimentos de preços ao longo de janeiro foram bem diversos. No caso da carne bovina, por exemplo, os valores ficaram praticamente estáveis ao consumidor ao longo do mês, os preços da carne suína recuaram, enquanto os preços da carne de frango se valorizaram ao longo de janeiro. O arroz e o feijão também ficaram mais caros para o consumidor, assim como diversos produtos hortifrutícolas que são bem importantes na cesta de consumo, como batata, tomate, cebola, alface, banana, maçã, entre outros produtos. Pensando no grupo de leite e derivados, enquanto houve uma queda para o leite longa vida, os preços dos derivados, em geral, subiram em janeiro. Para os próximos meses, as perspectivas são de preços dos alimentos ainda em patamares elevados, respondendo principalmente as perspectivas de demanda externa aquecida e de real ainda desvalorizado. A força do impacto dos alimentos sobre o IPCA, por sua vez, vai depender também da resposta do consumo doméstico, que, por sua vez, depende da velocidade da vacinação, da velocidade da retomada da economia, assim como das decisões sobre a prorrogação ou não do auxílio emergencial. Com o ritmo lento da colheita da soja em Mato Grosso, o cultivo do milho segundo a safra está atrasado. Apenas 8% das lavouras foram semeadas até agora, ante 29,03% na média das últimas cinco safras. Nós vamos até Cuiabá falar com o nosso repórter Luiz Patrone. Luiz, este atraso tem impactado também na hora do agricultor decidir se avança ou não nas vendas do grão? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O plantio certamente, sim, tem influenciado, especialmente agora no mês de janeiro, quando havia a expectativa de que o plantio já estivesse começando aqui em Mato Grosso, o plantio do milho segundo a safra, isso considerando anos anteriores. O que não aconteceu, o plantio está só começando a engatinhar agora, justamente pelo que você disse, por conta daquele atraso da safra de soja, da primeira safra que a gente sabe, já noticiou várias vezes aqui. E por que pesou na decisão do agricultor? Justamente porque a comercialização desta safra que está sendo plantada agora, ela já vinha num ritmo forte aí, superando médias das últimas cinco safras, porém, começou a perder velocidade pelo avanço já da comercialização, mas principalmente pelo aquele receio do agricultor, né? Será que vale a pena vender mais arriscando, já que o plantio vai sair provavelmente, muito provavelmente, da janela considerada ideal? Aí sim o pessoal preferiu manter a cautela, botar o pé no freio, e o mês de janeiro foi um mês de um avanço muito pequeno na evolução das vendas aqui em Mato Grosso, o menor avanço percentual desde o início da comercialização dessa safra que está sendo plantada agora. A gente preparou uma reportagem com essas informações, vamos ver agora. Apenas 25% dos 1.700 hectares de soja foram colhidos na fazenda Japuíra, em Nova Mutum. Pouco, perto dos 60% que já estavam colhidos nesta mesma época do ano passado. Com o trabalho lento, o plantio do milho segunda safra, que vai ocupar toda a área que hoje está destinada a oleaginosa na propriedade, também está atrasado, situação que retrata o atual cenário em Mato Grosso. O cultivo do cereal é o mais lento das últimas cinco safras. Até a última sexta-feira, pouco mais de 8% das lavouras estavam semeadas no estado, bem menos que os quase 39% que já estavam plantados há um ano, e que a média histórica para o período quer de 29%. O atraso influencia na hora dos agricultores negociarem a safra. Até o fim de janeiro, pouco menos de 68% da produção prevista estavam negociados. Embora o ritmo se mantenha acima da média histórica para o período, o mês foi o que registrou o menor avanço percentual desde o início da comercialização desta safra, há um ano. Apenas 1,12 ponto percentual. Não foi pela parte de preço que o produtor deixou de negociar milho para a safra 2021. Foi realmente por ele estar um pouco preocupado em relação ao desenvolver, ao desenrolar da safra que está sendo semeada agora. Se a gente for olhar só os preços negociados, a gente viu aí preços acima de R$ 55,00 a saca sendo negociados para a temporada 2021 até no estado. Então, assim, é um preço atrativo se a gente for comparar com outros anos, é um preço atrativo do milho para o produtor. Só que não adianta ter um preço bom se não tem produção. Então, realmente, o produtor está aguardando, está receoso, está esperando a safra desenrolar um pouquinho, ter umas perspectivas melhores em relação ao clima para poder adiantar um pouco mais a negociação. As vendas do milho que só vai ser plantado e colhido no ano que vem também avançaram um pouco em janeiro, mas permanecem em patamares recordes. Ao todo, quase 11% da produção prevista estão negociados. A média histórica para esta época é inferior a 0,5%. Pelos preços estarem atrativos para a próxima safra, as relações de troca estarem favoráveis, o produtor está adiantando a negociação. Lá para a safra vai ser colhida em 2022. E, claro, incentivado pelos preços e também pelos insumos. O produtor vai adiantando um pouquinho a negociação para garantir pelo menos recursos de produção com um patamar satisfatório para ele. Tanto a comercialização do milho quanto a da soja exige cautela neste momento na avaliação do presidente do Sindicato Rural de Nova Mutum, que reforça, o olhar deve continuar atento às relações de troca. Muitos produtores ainda estão colhendo suas safras, não sabem como será a produtividade final. Existe uma expectativa de que a safra atual a gente tenha de dois a três sacos a menos de produtividade e isso coloca o produtor numa defensiva nas suas vendas e para a próxima safra, em 2022, da mesma forma. Mas, dessa forma, é mais mercadológico. A questão de travamento, quando tiver bons negócios para travamento dos seus insumos, ocorrerão essas vendas. Claro que atrelado à relação de custos dos seus insumos. Muito bem, Emerson Zancanaro, que além de presidente do Sindicato Rural de Nova Mutum, é produtor rural, evidentemente, e é o proprietário da fazenda que abre a reportagem, a fazenda Japuíra, que a gente viu que está com a colheita e, consequentemente, plantio do milho segundo a safra atrasados na comparação com o ano passado, por exemplo. Para a gente encerrar aqui, Priscila, a projeção do IMEA para esta safra de milho, aqui em Mato Grosso, ela ainda se mantém nos mesmos números que haviam sido divulgados recentemente. Então, são previstos quase 36 milhões e 300 mil toneladas de milho, um pequeno avanço de 2,3% na comparação com o que foi colhido no ano passado. Mas esse avanço se deve ao aumento da área prevista aqui em Mato Grosso, o aumento que deve chegar a 5%. Por quê? A produtividade prevista é inferior à que foi colhida no ano passado. O IMEA está falando em 106 sacas aproximadamente contra 109 sacas colhidas em média por hectare na última safra. Estes são os números mais atuais do IMEA. Claro, ainda é preciso ver mais à frente como o plantio se finalizará, em que época ele vai se finalizar e, principalmente, como vão se dar as perspectivas quanto à chuva, à pluviometria, nessa segunda safra, Priscila. Obrigada, Patroni. Continuamos nesse monitoramento climático e também do andamento da colheita. Uma boa tarde. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga daqui a pouco, às duas horas da tarde, o relatório de oferta e demanda mundial de grãos. Nós vamos saber o que deve ser reportado com o Carlos Kogo, analista da Kogo Inteligência em Agronegócio. Kogo, a expectativa de estoques de grãos ainda continua menor aí? Boa tarde. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Sim, provavelmente o relatório que será divulgado agora no início da tarde deve reduzir novamente os estoques finais, tanto de soja como de milho, nos Estados Unidos, dado o grande volume que eles já exportaram nessa temporada 2021. A soja chegou a subir mais de 1% hoje à espera desse relatório. Depois da divulgação dos dados, as cotações devem subir ainda mais, na sua opinião? Dependendo do que o SDA vai informar, isso é possível. A soja tinha perdido o patamar de US$ 14 por bucho, retomou esse patamar hoje com força e provavelmente o SDA vai confirmar essas expectativas, mas tem que destacar o seguinte, há muito pouco espaço já para fazer ajustes de números no quadro de oferta da demanda americana. Eles já exportaram até agora, no ano comercial 2021, 57,7 milhões de tonalos de soja. Isso representa 95% do que foi previsto naquele relatório de janeiro, que era 60,7 milhões. Se eles aumentarem a estimativa de exportação, evidentemente vai reduzir os estoques finais, mas está muito difícil acomodar números num afeto tão grande de suprimento dentro dos Estados Unidos. Isso está ocorrendo, por exemplo, tanto para a soja como para o milho. Então pode haver uma redução de esmagamento interno, alguma outra acomodação. Elevar a safra na mega de sul também é complicado, porque ainda não está totalmente definida. Agora, francamente, não há outro caminho para o relatório, a não ser trazer números altistas, porque os estoques ficarão bem apertados a partir de agora. Com a alta dos preços hoje, seria um bom dia, no seu ver, para os produtores avançarem com as negociações da safra? O que você acha? É, a gente tem que lembrar, sim, vamos responder que sim, mas lembrando que a grande maioria já está bem vendido na soja, mas se a gente considerar hoje, novamente, o câmbio acima de R$ 5,40, com cotações futuras acima de R$ 14 por bucha, mais o prêmio dos costos brasileiros, que ainda continuam bem positivos, realmente seria um bom momento para quem tem necessidade para levar a venda ou da soja, ou também, evidentemente, fazer aquela compra ainda não feita de insumos, coisa que esse ano está bastante acelerada, porque os insumos não têm mais nenhum movimento que dê algum sinal de que podem baixar de valor tanto os fertilizantes como os defensivos. Kogo, e o ISA já deve reportar algum dado de intenção de plantio nos Estados Unidos? Normalmente, não, né? Porque nós temos o primeiro dado informal, ou semi-formal, que é o do final de mês de fevereiro, quando tem o Outlook Forum, e aí os consultores junto com o governo fazem uma estimativa preliminar. Agora, o número de verdade, de campo, de pesquisa, junto com as consultorias e os agrônomos do SBA, somente no final de março. Mas já existem claros indicativos das consultorias americanas que vai haver aumento de área de soja, aumento de área de milho e queda na área de algodão nos Estados Unidos. E o que o mercado está aguardando de atualização da safra na América do Sul? Pois é, a rigor, o mercado poderia até esperar, o ISA poderia até aumentar os números para a América do Sul, mas nesse momento, passado tudo o que a gente viu, problemas de implantação de safra, depois agora, chuvas excessivas de várias regiões, muita coisa ainda completamente definida, eu acho que a opção deles vai ser realmente bem conservadora, manter os números muito próximos daqueles que estão. Obrigada, Carlos Cogo, pela entrevista, voltamos a nos falar em outra oportunidade. Uma boa tarde. Obrigado, até a próxima semana. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br